1, 2, 3 e... Bom, meu nego, tenho mais uma pergunta pra você aqui. É uma pergunta da Lilian Lamas. Grande Lilian Lamas. Lilian Lamas. A pergunta dela é a seguinte. Como é sua conexão com o Nando Moura? Como é que vocês se conectam? Me explica aí, meu nego. Bom, o Nando Moura é o seguinte, mano. Na verdade, a gente nunca teve uma conexão. Eu nunca troquei ideia com o Nando Moura, pra vocês terem uma ideia. O que aconteceu foi o seguinte. Deixa eu falar, porra. O que aconteceu foi o seguinte. O que aconteceu foi que um assessor dele entrou em contato com a gente, mandou e-mail, se não me engano, pra gente participar do curso Mestres do Capitalismo. Pra gente poder vender. Não participar de comprar, pra gente poder revender também, porque tem o curso do Nando Moura, Mestre do Capitalismo. Entendi. Que ele faz junto com o Clube do Valor, tá ligado? O pessoal do Ramiro lá. Mano, o curso é foda, tá ligado? É um puta curso. Na época, ainda falei pro assessor dele. Ele falou, mano, é o seguinte, ó. A liberdade que eu tenho com os meus inscritos é o seguinte. Os caras só compram o que eu uso. E, porra, tipo assim, o Nando Moura, ele vende um curso com, mano, Mustang, mansão, aquela roupa ridícula que ele usa, cartola, e o cara é a 4. E eu, não. Falei, mano, eu vou fazer o curso. Se eu achar da hora, eu vendo, tá ligado? E aí, eu fiz o curso. A Cleide fez o curso. Esse curso me ajudou pra caralho. Mas eu sempre achei... Deixa eu falar, porra. É um curso de educação financeira, tá ligado? É foda. Na verdade, na verdade, na verdade, o curso é feito pelo mestre do valor. O mestre do valor. Mestres do valor. Mestre do valor, né, amor? Clube do valor. Clube do valor, porra. Clube do valor. E aí, o Nando Moura meio que entra com o nome... Agora tá explicado, né? Com algumas coisas que ele fez, entendeu? E, tipo assim, eu, graças a Deus, eu sou muito grato ao Nando Moura por ter me colocado nesse... Não sei até hoje se foi ele que me colocou, foi o assessor que me assistiu e me colocou. O legal é que ele me colocou e eu sou muito grato a ele por causa disso, entendeu? Por causa que, tipo assim, naquela época, mano, eu levantei uma grana boa aí, tá ligado? Eu vendi curso pra caralho e paguei uns BO que eu tava devendo aí, investi em outras coisas que eu tava fazendo também. Sou muito grato ao Ramiro, sou muito grato ao Nando Moura, entendeu? Eu nunca troquei um bom dia com ele, mano, mas só dele ter lembrado o meu nome e ter me colocado junto nesse curso aí, eu sou muito grato porque foi uma época que eu tava meio... Meio não, muito. Naquela época eu tava muito caixa baixa e, graças a Deus, eu pude fazer uma grana legal aí que eu pude ajudar a minha família aqui. E ainda aprendi coisa pra caralho porque foi graças ao Clube do Valor também que a gente começou a investir nas coisas aqui do estúdio. A gente começou a enxergar a coisa com outro ângulo. Então é o seguinte, Nando Moura tem as preferências políticas dele, eu tenho as minhas, ele tem os problemas dele que ele tem com o presidente, eu tenho muita coisa a agradecer também ao Bolsonaro, mas é o seguinte, se me chamar pra vender mestre do capitalismo aí, tamo junto, entendeu? Vou de Mustang? Não, entendeu? Vou mostrar mansão? Não, mas vou vender do jeito que eu vendi, que foi da primeira vez, que foi mostrando o quanto o curso me ajudou, entendeu? E é isso daí, é nóis, que heróis.